Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos Fala pouco que passa o rodo, gastar meu dinheiro eu desgato seu corpo Se eu tô de apéia nem mexe nem olha, se eu tô de nave não sai da minha bota Sem sal de tempero comigo não rola, eu sou meu pessoal e tu tá na minha escola Não fala de amor, nem de casamento, não tem essa ideia No meu pensamento é papo de resumo, poucas ideias Até um cafajé de texto estratégia Eu convoquei as piranha pra minha suíte E não recusaram o convite No arei foi mais de vinte, mais de vinte E as dedeiras deu um brilho pros meus kits Elas vêm no apetite, vê que nóis tá sem limite Eu convoquei as piranha pra minha suíte E não recusaram o convite No arei foi mais de vinte, mais de vinte E as dedeiras deu um brilho no meu kit Elas vêm no apetite, vê que nóis tá sem limite Sem limite É balada, é suíte, eu tô no apetite O arome é um paco, ontem, ontem, ontem O vive bom, que ele é de grife Minha nave decidiu, se ela vai me dar o primeiro convite De amor eu não morro, porque eu sou cachorro Elas te vejo avançando, não tô Sou de falar pouco, te passo o outro Gasta meu dinheiro, eu desgato seu corpo Se eu tô de apéia, nem mexe, nem olha Se eu tô de nave, não sai da minha bota Sem sal de tempero, comigo não rola Eu sou meu pessoal e tu tá na minha escola Não fala de amor, nem de casamento Não tem essa ideia no meu pensamento É papo de resumo, de poucas ideias Tem um cafajé, não tem suíte, até chá Eu convoquei as piranha pra minha suíte Não recusaram o convite No ar em foi mais de vinte Mais de vinte As dedeiras deu um brilho no meu kit Elas vêm no apetite Vem que nóis tá sem limite Eu convoquei as piranha pra minha suíte Não recusaram o convite No ar em foi mais de vinte Mais de vinte E a dedeira deu um brilho pro meu kit Elas vêm no apetite Vem que nóis tá sem limite Sem limite Paulo Amorim Atingindo a concorrência com os lançamentos Acesse facebook.com.brpaulo.amorimoficial